Bom dia, hoje é 19 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Olívio Dutra, presidente nacional do PT entre 1987 e 1988, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre nos anos 70 e deputado constituinte, fundador da CUT, foi eleito prefeito da capital gaúcha em 1988 e governador do estado em 1998, 10 anos depois. Foi também ministro das cidades do governo Lula entre 2003 e 2005. Essa será a quinta de uma série de entrevistas com os presidentes do PT por conta dos 41 anos da criação dessa gremiação, que aniversariou no dia 10 de fevereiro. Bom dia, Olívio, e muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia para ti, para a tua equipe, para todos os companheiros e companheiras, e boa luta. Olívio, o PT nasceu nos anos 80 propondo um novo caminho para a esquerda brasileira. Até então, majoritariamente aliada e, em certa medida, até mesmo dependente da chamada oposição liberal burguesa contra o regime militar. O PT defendeu, especialmente depois da derrota das diretas, uma alternativa independente de esquerda. Boicotou o Colégio Eleitoral de 85, fez oposição cerrada à Nova República com Tancredo, ainda no hospital, e votou contra a Constituição de 1988. Foi um caminho acertado? Foram decisões acertadas? Foi um caminho afirmador de uma proposta que não surgiu dos gabinetes, dos legislativos ou dos executivos, mas surgiu por dentro de um movimento social popular que emergia em diferentes pontos do país, com concentração maior de trabalhadores de diferentes categorias, mas principalmente aí, em São Paulo, no ABCD, que era o ponto onde tinha o maior número da classe operária, né, das grandes empresas que aí se instalaram já desde 1950. Mas houve também, não é, focos importantes, não é, da ideia germinando, surgindo em outros pontos do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, o Recife, lá mesmo no Ceará, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também no Espírito Santo. Então, onde houvesse movimento sindical, popular, comunitário, ali tinha sementes da ideia de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, um partido que não incorresse nos erros, não é, que já tinham acontecido na história, com todo o respeito, os partidos, não é, comunistas, socialistas, mas o PT pretendia ser um partido não do centralismo, não do personalismo, nem das decisões fechadas, impostas de cima para baixo, que tinha que dar voz a quem nunca teve voz, oportunidade do povo trabalhador se expressar do seu jeito, se organizar e o PT também ajudar esse esforço da classe trabalhadora de ter os seus sindicatos autônomos, fortes representativos, as suas cooperativas, e no campo e na cidade, e pensar também a cultura, a cultura popular, o povo se vê a si mesmo e o Estado, portanto, nas três dimensões, federal, estadual, municipal, sob controle efetivamente público, para funcionar mais e melhor no interesse público. Então era o protagonismo do povo, se propunha o PT a reforçar e representar, quando tivesse de disputar e assumir cargos executivos e legislativos, como mais tarde veio acontecer. Agora, ali nos anos 80, o PT era acusado por muitos dos seus críticos de ser um partido sectário, de um partido que havia dividido a chamada Frente Democrática, exatamente porque se recusa a ir ao colégio eleitoral, faz oposição à Nova República, vota contra a Constituição, o PT dava sinais de que queria construir um caminho independente. Essa estratégia nos anos 80, somado ao que você já nos contou sobre a natureza popular do PT, essa estratégia, num balanço já de 40 anos, ela foi correta? Ela ajudou o PT a ter o espaço político que teve no país? Sim, eu penso que o PT, primeiro que o PT também não tem só uma vertente, o PT tem uma base da igreja católica progressista e de outras igrejas e religiões, mas também tem uma base da esquerda que já tinha enfrentamentos com a ditadura no passado, tinha a sua forma de se organizar, de pensar e de discutir, então foi um aprendizado entre essas diferentes fontes e foram onde germinou a ideia do PT, com predominância, evidentemente, não é do movimento sindical, popular, comunitário, onde, evidentemente, a figura do Lula teve muita expressão. Nós tivemos um pequeno problema de conexão do Olívio, a imagem tinha congelado, agora congelou o som. A nossa produção vai tentar retomar, ele está em São Luís, lá nas missões, e às vezes, por alguma razão climática ou técnica, ele pode perder a conexão. Infelizmente, nós estamos com esse problema, mas a nossa produção já está vendo como resolver essa questão. O Olívio foi presidente do PT, como eu disse na introdução da entrevista de hoje, entre 1987 e 1988, depois sou prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, e estamos aqui conversando sobre a situação, sobre a história do PT e sobre os principais problemas políticos contemporâneos que o PT, que o Partido dos Trabalhadores enfrenta. Ah, agora está se reconectando? Vamos ver se a gente consegue resolver este problema. Ainda não foi possível a reconexão do Olívio. Ah, não, agora sim, agora já está um companheiro que o está assistindo, já voltamos a ter, estamos voltando a ter conexão. Às vezes acontece isso nas entrevistas por internet, nós estamos submetidos à tecnologia. Então, alguma variável pode nos trazer problema. Mas aqui já temos de volta o nosso Olívio. Eu só vou te pedir para subir um pouquinho a câmera, Olívio, ou se distanciar um pouquinho, porque está cortando a sua cabeça. Pode ser, pode ser, está ótimo. Estou muito longe. Não, se aproxima então e ergue a câmera que funciona. A gente já vai continuando a entrevista. Pronto, bora lá, está perfeito, vamos embora. Eu não sei se tu apanhaste o que eu estava falando, eu estava meio... Você estava respondendo que o PT, além das correntes sindicalistas, da igreja progressista, tinha também uma forte participação das correntes de esquerda, que haviam participado no enfrentamento à ditadura, você estava desenvolvendo o teu raciocínio e foi aí que caiu a sua ligação. Pois é. Então, o PT sempre combateu a ideia única, o centralismo, o de cima para baixo. Ele se propunha a ser, com as experiências dos movimentos sindicais, da luta do sindicalismo, inclusive contra o imposto sindical, pelo sindicato de base, cidadão, no estudo também, explicava a visão de um partido que não fosse um partido de donos, um partido que tivesse sempre a base articulada, instigante e instigada a construir a política participada, a construção e a execução de políticas na institucionalidade que, evidentemente, nós dispunhamos a disputar, uma vez que tratamos de registrar o partido, vencer as barreiras todas que a ditadura, aquela abertura estreita nos impunham. Então, o Partido dos Trabalhadores já nasceu com uma pluralidade interna, legitimamente, com articulações internas, para desenvolver temas diferenciados, mas as posições que deveriam surgir para fora do partido teriam de ser as posições retiradas, discutidas nas instâncias partidárias. Então, as articulações foram muito, essas articulações internas, correntes internas foram muito importantes, e eu penso que elas podem e devem exercer um papel ainda dentro do PT, que tem que ser aperfeiçoado agora. Eu vejo que tem muita corrente e articulação, que é mais uma articulação de parlamentares, de direções com as suas estruturas para disputar internamente posições no partido ou temas que não ainda foram suficientemente debatidos na base partidária. Então, é preciso trabalhar, recuperar a importância dessas articulações internas para a democracia partidária se tornar viva, e não apenas as correntes passarem a ser uma espécie de comitês eleitorais dos seus dirigentes. A corrente mais importante é que tem mais vereadores, deputados, senadores, executivos nos cargos em que o PT assume, prefeituras, governo do Estado, governo federal. Então, é preciso retomar um novo estatuto para as correntes internas voltarem a ser germinadas. O partido teve a pré-eleição, ou durante, ou a vila para dentro da instituição. Então, o PT, na Douro, teve já estas posições que, eu diria, radicais e não secretários. Secretário é quando tu acha que o que tu diz é a verdade, tem que empurrar a goela abaixo de quem não aceita. Isso é ser secretário. Eu penso que o PT nunca praticou isto. Agora, radical, sim. O PT, bem no seu início, era um partido radical, do ponto de vista que procurava as raízes de problemas, os problemas sociais, as desigualdades, as injustiças, a concentração de renda, o Estado... ...da classe dominante, são, digamos, raízes de injustiças enormes que o povo brasileiro sofre há séculos. E é que é preciso mexer... ...preciso transformar isso. E isso tem que ser uma luta coletiva, solidária, lítica, o PT, da forma como surgiu no fevereiro, tem muita coisa a fazer, muita responsabilidade e muita coisa também a dizer. Nessas alturas, com anos de idade, é evidente que o PT tem que transmitir, superar esse momento que não é fácil e se reivindicar uma relação ainda mais estreita de aprender e ensinar ao mesmo tempo, diria o nosso companheiro Freire. O Paulo Freire, nós temos que ser... ...o povo não é um copo vazio, onde alguém sabido, um partido vai lá e enche aquele copo do conteúdo que bem... É preciso que aprendamos... ...povo brasileiro, campo e idade, e nas mais diferentes atividades que o povo exerce hoje, a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento capitalista, criou situações novas no mundo. Eu ia na porta da fábrica lá em São Bernardo, o Lula vinha aqui na porta do banco, e aqui, nas madrugadas, no sinal de tarde, na manhã, e era para distribuir um boletim, uma cirurgia, um sindicato, uma denúncia sobre as políticas econômicas do governo, a presidência e tantas outras, e eram milhares de trabalhadores ali chegando e tal. E hoje você vai na porta das fábricas, na porta dos bancos, o número de trabalhadores é bem menor, e também a relação deles com o sindicato, um material que diz coisas que lá no local de trabalho ele podia estar conversando com o seu colega, não é mais a... Então, há que ter também uma didática, uma pedagogia, e uma renovação constante dos quadros na base do partido, assumindo posições também de direção e de representação dele, como também deve haver no movimento social, popular, comunitário, esta renovação. Mas não podemos confundir o sindicato a algo importante, como é a cooperativa, a associação de moradores, as comunidades religiosas. Tem um papel importante na democrática, no autoconhecimento, na construção da solidariedade, mas não podem... O sindicato não é correr a detransmissão do governo. A legislação, no tempo... Os sindicatos como uma distensão do Estado, independente do governo, o sindicato é uma espécie de repartição pública por conta do imposto sindical. Nós nos opomos a isso. E nos sindicatos que dirigimos na época, nós fomos reduzindo ao mínimo a importância dessa receita do imposto sindical na vida do sindicato. Porque esse imposto submeteu os sindicatos a uma submissão às delegacias regionais de trabalho. E, ora, o sindicato não podia investir dinheiro num panfleto que criticasse o governo, que criticasse a política do governo, não podia ser... O imposto sindical tinha... A delegacia podia chegar lá e dizer não, e fechar as contas do sindicato. Além do quê? Tinha outra... Forma de corromper o movimento... Que nunca mais saíam... Dos sindicatos não foram perdendo relações... Formou-se, então, um grupo de dirigentes e os chamados delegos sindicais. Isso já no tempo do Getúlio, do Jango. Era importante relações aproximadas com quem dirigia o Ministério do Trabalho e para assumir delegacias do trabalho, também ser indicados para os cargos no juízo do trabalho. Nós lutamos contra todo esse processo de corrupção, assim como também tinha em outras áreas, formas de absorver as lutas sociais para dentro daquilo que os governos entendiam ser o normal. O Estado absorveu as divergências, as diferenças, acomodar as coisas. E nós, portanto, lutamos contra esse tipo de acomodação, de conciliação. Nós entendíamos, e eu penso que ainda devemos entender, que negociar é importante a democracia que nós defendemos, com unhas e dentes, quantos trabalhadores, trabalhadoras, democratas, humanistas, não é? Estaram contra as ditaduras, os regimes autoritários, as violências, perderam a vida por isso, lutando pela democracia, e recordando o DNA. O PT a luta pela democracia como um objetivo permanente. E dá para a episódica, como é a elite, a classe dominante, que quando um tipo de democracia lhe serve para atender os seus interesses, a mantém. Quando começa a classe trabalhadora se organizar melhor, se expressar, se entrar para o palco das decisões, se opinar, criticar, orientar, fiscalizar, e também se preparar para trabalhar o Estado com outros objetivos, em outra direção, para ele, sob o controle público, mais e melhor para a maioria da população, essa elite diretamente, ou, como estamos vivendo agora, mitiga a democracia, que está estreita, reduz os espaços de intervenção comunitária, popular, cidadã, acaba com conselhos, criminaliza a política, que não for aquela do interesse do governante, da sua família, dos seus amigos, dos seus apoiadores, uma apropriação privada do Estado, como, aliás, o neoliberalismo, todo mundo, não é? Essa faz do... Porque, não é? O Estado tem que ser, mínimo, para quem, a gente pergunta, porque é máximo para os interesses das grandes corporações, do dinheiro, e dos grandes proprietários, dos grandes especuladores na Bolsa, que ganham milhões de dinheiro, dia para a noite sem gerar um único emprego. Então, há necessidade de ter um partido que tenha essa radicalidade. Ser radical, portanto, não é ser sectário. Muitas vezes, embarcamos nessa de achar que estamos sendo sectários e que tínhamos que negociar mais, que tínhamos que contemporizar mais, e isso nos levou a descaminhos. houve um tempo nos governos do Lula, principalmente, que se constituiu maioria no Congresso, Câmara e Senado. A maioria, a gente se pergunta hoje para quê? Porque, tendo essa maioria, no entanto, reformas importantes, como a reforma tributária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma política, elas foram, sentaram em cima, essa maioria, lá no Congresso. E nem nós também avançamos num debate público na base da sociedade, a importância dessas reformas estruturais para que o Brasil funcionasse mais e melhor, igualdades locais, regionais, não fossem apenas diminuídas na sua superfície, pudessem ir sendo diminuídas nas suas raízes. Então, eu estou falando isso já como uma reflexão, não é das coisas que a gente pôde fazer e fundemos muito, e outras que não podemos fazer ou fizemos com as nossas imperfeições. Eu queria te fazer uma pergunta, um pouco dentro dessa tua reflexão. a partir de 1995, depois do que nós poderemos chamar dos primeiros dez anos de radicalidade do PT, dessa radicalidade a qual você se referiu, depois de anos de luta interna, a partir de 1995, se consolidou uma mudança de política no PT, com a doção de uma política que pregava a ampliação das alianças mudanças e uma certa moderação programática, depois de todos aqueles fatos políticos dos anos 80, o fim do socialismo na União Soviética, a vitória do neoliberalismo no Brasil, tanto com o Collor, depois tem o impeachment, mas em seguida tem a vitória do Fernando Henrique. Qual é a tua avaliação sobre esta virada, sobre essa nova política que o PT adotaria a partir de 1995 e que, enfim, ajudou o Lula a chegar no Palácio do Planalto? Quais foram os pontos positivos e os negativos? Quais foram os ganhos e quais foram os custos dessa política? O Partido dos Trabalhadores foi, evidentemente, pela sua proposta, seu projeto, foi ganhando corações e mentes junto ao povo trabalhador, setor da classe média, amplo, e crescendo por conta disso e esse crescimento levou também a ampliar sua base na institucionalidade e assumindo mandatos legislativos nas câmaras municipais, assembleias legislativas, congresso nacional, também estando em municípios pequenos, médios, grandes e, por fim, conquistar a presidência da República por dois mandatos consecutivos do Lula e dois da Lula, o último dela incompleto pelo golpe de 2016. isso tudo foi acontecendo sem que o PT refletisse sobre essa questão de ir sendo engolido pela institucionalidade e não foi de olhos fechados, eu penso, se trabalhou muito para que se ampliasse a presença institucional do PT e nesse objetivo surgiram pessoas que não tinham participado da fundação, outros participando, mas achando que para ter esse espaço maior na institucionalidade e também não é burilando aqui ou ali a proposta das arestas, não é, não é, não desafiando muito o sistema, os seus representantes, a sua crítica e podendo fazer o que era possível com aliados que hoje estão aqui, amanhã do outro lado, mas avançando um pouquinho, eu penso que isso foi, avançou-se muito e perdeu-se bastante na postura partidária, no diferencial que o o PT tinha com relação à política tradicional, aos partidos tradicionais, então, aí, isto foi criando também no PT uma elite partidária, nós temos no PT em algumas regiões uma elite, famílias petistas que têm uma importância local, que têm localizações na máquina partidária, na máquina institucional, não é? E a vida do partido não tem a dinâmica que ia ter nas relações com os lutadores sociais que questionam essa institucionalidade, porque o que fizemos avançar nela é muito pouco, porque o Estado brasileiro, nas três dimensões, o Estado municipal, continua sendo dominado pelo ideário da apropriação privada das coisas, as elites têm o Estado brasileiro como coisa sua, elas podem facilitar aqui ou ali um espaçozinho maior para o povo, para as suas representações, para os partidos com maior oportunidade, mas nunca o núcleo do poder, o Estado continua sob o controle efetivo dessas elites, do grande capital, dos grandes proprietários rurais e urbanos, dos grandes grupos do comércio, da indústria e agora também da tecnologia, dos meios de comunicação, então, o Estado brasileiro nos nossos governos, na sua estrutura fundamental, não foi abalado, ele continua sendo o castelo das elites e essa coisa nos coloca uma responsabilidade muito grande, evidente que não vendemos a ilusão de que essa estrutura secular possa ser transformada assim num tempo curto e apenas com as negociações dentro da própria institucionalidade criada por ela e lhe dentro de que também não colocamos a revolução, o povo armado, assumindo, tomando conta dessa instituição. Não, para nós a democracia é o caminho, a democracia não é uma tática, a democracia é um objetivo permanente, que através da democracia cada vez mais qualificada, que amplia espaços de intervenção coletiva e possibilita o povo ser sujeito e protagonista da sua história, é por aí que a gente vai também colocando o Estado sob controle público efetivo e para fazê-lo funcionar melhor e mais e qualificadamente no interesse da maioria e não no interesse dos poucos que formam a elite tradicional brasileira que é secularmente, que secularmente se acha proprietária do Estado. Então, o Estado brasileiro é uma construção civilizatória, portanto, ele tem que estar sempre aperfeiçoado. A democracia também não é uma obra fechada, a democracia é uma obra aberta, então, é através da democracia que possibilita o povo ser sujeito da história e com isso também ter o Estado sobre esse controle público efetivo que a gente pode fazer com que a democracia vá se aperfeiçoando. Nós tivemos agora com os golpes que sofremos e que esse último impediu de elegermos o presidente Lula um estreitamento da democracia. Essa democracia é a democracia mitigada, é a democracia tática das elites. Nós, portanto, temos um objetivo maior, é lutar pela democracia antiva, essa que, evidentemente, vai garantindo que, pela educação, pela participação, pelo protagonismo, pelos espaços possíveis, mais do que isso, até os impossíveis de serem ganhados pela população trabalhadora das diferentes categorias e novas categorias que a ciência e a tecnologia vão possibilitando surgir e aparecer, é essa vida democrática que nos faz lutadores permanentes pela democracia substantiva. Aliás, temos a democracia como objetivo permanente e não episódico, parcial, tático. evidente que temos que participar de eleições, elegermos representantes dos trabalhadores, das suas organizações, dos seus movimentos, qualificar a base partidária, mas isso significa termos educadores nas nossas relações. Os movimentos sociais nos cobram, nos devem cobrar muito mais ainda e a gente tem que transmitir com franqueza que foi essa experiência de ter ido para dentro da sociedade e cairmos na da Zalapuco. A institucionalidade armou para o partido, muito importante, porque essa experiência tem que ser transmitida para o povo brasileiro e tem que o próprio partido e as forças progressistas, os demais partidos, aprender muito com isso, aprendendo com o povo. Você acha que os caras se escondem e sendo franco no dizer do que essa experiência foi de positiva e de impossibilidades pelas conjunturas e de fraquezas e nossas e erros na política na relação com parceiros mais inimigos do que parceiros? Você acha que nos 14 anos, praticamente 14 anos em que o PT governou o país, o PT fez menos do que poderia? Você me ouviu? Você fez menos do que poderia? Sim, esses 14 anos de governo. Essa foi a pergunta. O PT fez menos do que poderia ter feito nesses 14 anos? Eu repeti a sua pergunta. sim, 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 é essa mesmo. Se o PT nesses 14 anos de governo fez menos do que poderia? Sim, não é? Menos do que poderia, evidente, muito menos do que precisava fazer, não é? mas não se muda as coisas assim por querer, não, na sociedade de classes, num país com o nosso, séculos de domínio da elite sobre o aparelho do Estado, um país que passou por 300, quase 350 anos de escravatura, um país em que teve a sua independência como um fato familiar, o filho do imperador declarou a independência do país, não foi o povo, o povo entrou depois, depois, para garantir e tentar ir mais adiante no processo de independização, a república foi outro golpe também maior a trocar o império pela república, evidentemente que é um avanço, mas a república foi um golpe, e um golpe militar, inclusive, então, tudo isso foi criando na cultura, na consciência popular, uma espécie de, olha, vamos esperar que esse pessoal que está aí em cima, que tem esses poderes aí, eles nos dizem e nós que não, não, o povo brasileiro tem que se tornar sujeito, aprender uma história com esses exemplos, o que não fazer e como fazer diferente para se assumir sujeito de uma história para que o Estado brasileiro esteja sob soberania nacional. cultura nacional, afirmar a identidade do povo brasileiro na sua pluralidade étnica, cultural, o Estado brasileiro não ser alguma coisa que é apenas para arrecadar recursos e arrecada recursos mais de quem tem menos e menos de quem tem mais, daí a necessidade é que não fizemos, não fizemos, a questão, não fizemos, e tínhamos a maioria, nem tocamos, não é que não fizesse, mas poderíamos ter tocado isto, mas ido mais nessa questão no Congresso quando lá tínhamos maioria, mas a maioria foi se formando exatamente para que esses temas estruturais não fossem mais desenvolvidos, não se insistisse que fizesse a estrutura tributária que está de ponta cabeça viesse a ficar de pé, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e o Estado mais precisa para qualicar a vida do povo brasileiro e o Estado se desenvolver de forma mais parelha isso tudo podia ser tocado mais a fundo, podíamos ter ido mais longe no debate sobre a reforma tributária com o imposto progressivo e não regressivo como é hoje, com redução evidentemente de imposto e tudo essa miríade de impostos aqui e ali tudo é para facilitar a sonegação e até a corrupção que precisa ter portanto uma reforma tributária que nós já estamos tendo há bem mais tempo com os movimentos sociais, aliás, é bom dizer, eu ainda estava no governo em 2003, em 2003, sim, o governo mandou para o Congresso Nacional uma proposta da reforma tributária e era muito importante aquela proposta, era o imposto sobre as grandes propriedades, heranças, bens de luxo, importados, essas coisas todas, e também azeitar a máquina pública para que ela funcionasse bem e melhor na fiscalização, no combate à corrupção e à sonegação que é enorme, tudo isso foi sendo deixado para mais tarde por conta das alianças que temos que fazer aprovar nossas políticas públicas, importantes, sem dúvida, políticas públicas são muito importantes, se não fôssemos nós, o PT, os nossos aliados, o pensamento democrático do país, nós não tínhamos avançado, acabando com a miséria, por exemplo, com a fome, tirando o país do mapa da fome, mas isso são políticas públicas, não são políticas de mexer nas estruturas que geram as desigualdades e as mantêm, para isso precisa se mexer em estruturas, como a estrutura agrária, a estrutura urbana, a estrutura tributária e a própria estrutura política, a representação política do povo brasileiro na institucionalidade das câmaras legislativas, do Congresso Nacional, o próprio judiciário, que é importantíssimo na democracia, na sua autonomia, na sua independência, na sua qualificação, nas democracias mais consolidadas, o povo pode eleger pelo voto direto alguns juízes em diferentes instâncias, e é um processo prático, ninguém está impedido de trabalhar isso na nossa realidade brasileira, pensar uma forma em que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, importantíssimos para o processo democrático, para que funcione bem o Estado de direito democrático, eles possam também ser aperfeiçoados, dinamizados, mais representativos, serem uma bolha ou algo distante da realidade vivida pelo povo brasileiro, podem e devem estarem muito mais atores, não conquistar o Brasil se transformar em uma nação, ser respeitado por isso, porque respeita o seu próprio povo, e poder também estabelecer uma pluralidade de relações no mundo, o mundo, se a gente não exercer um papel de pensá-lo em conjunto com outros povos, outras nações, nós vamos ser rabo de pandora dos mortos mais poderosos, dos que garantir os seus negócios chegam até a inventar guerras localizadas para vender mais armas, para desenvolver tecnologia de destruição, para vender mais veneno, para agredir a natureza, gerar mais doenças, liberar mais vírus, então, nós precisamos ter, sim, uma relação com o mundo que nos possibilite reforçar o pensamento humanitário, a solidariedade, o respeito aos outros, a diferença, a pluralidade, o respeito à mãe natureza, ao meio ambiente, porque, senão, mais adiante, a história vai nos colocar como coniventes com, não é, a destruição do mundo. não está, não é uma, não é uma coisa, não é, uma coisa bíblica que eu estou aqui puxando, não é, não é o, o fim de mundo que está ali, mas o mundo, não é, o mundo, a nossa terra, está sofrendo enormemente com esse tipo de desenvolvimento que está em andamento. O mar já está poluído, imagina, o topo das montanhas, o ar, as águas, se elemora a luta pelo petróleo, que é esgotável, torna-se a luta pela água no mundo, que também está sendo ameaçada, a vida do ser humano está sempre em risco, as guerras localizadas matam crianças, jovens, velhos, adultos, jogam milhares de pessoas a buscar outros espaços, arrancando das suas realidades sociais, do seu nascimento, das suas culturas, então não é alguma coisa que não nos preocupe e nós, evidentemente, temos que estar com os pés no chão, nós temos o povo brasileiro, os seus partidos, em especial os partidos do campo democrático, popular, da esquerda, no caso, PT, têm o dever de estarem trabalhando estes temas, conscientizando-se e conscientizando no que podem o povo que ainda não teve e não tem acesso a essas informações ou quando as têm de forma distorcida pelo uso malversado da moderna tecnologia da informação, que é muito boa, mas tem que estar a serviço da humanidade, da dignidade do ser humano e da democracia, e por isso é preciso ter políticas elaboradas pelo conjunto do povo e que relacione ciência, tecnologia, desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável, o ser humano como centro das coisas e a construção coletiva da política e o coletivo não anula a individualidade e a individualidade não se confunde com o individualismo, são coisas que nós devemos conversar, discutir, debater e sendo melhor conhecimento no Brasil e devemos atuar com mais radicalidade, sem sectarismo. Olívio, você já colocou sua reflexão sobre o PT ter sido engolido pela institucionalidade e de certa forma ter perdido aquela sua energia popular inicial, aquela força de propulsão das lutas populares. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, o que aconteceu com o modo petista de governar, do qual você sempre foi uma referência e que parecia ser, entre os anos 80 e 90, o grande instrumento petista para construir influência no poder local, nas cidades e nos estados. Esse modo petista de governar, ele ficou desidratado nos últimos anos? Ele perdeu aquela sua identidade, sua autenticidade? O modo petista de governar não é uma questão vindo em um processo antes de termos ideia sequer de que queríamos um partido por dentro dos movimentos sociais populares, como trabalhar a questão com o orçamento público, os recursos, direcionar por quem, para quem, quando, como. Então, isso já eram discussões entre os movimentos sociais populares dos quais participamos e onde terminou a ideia do modo petista de governar, primeiro, o respeito a coisa pública, ao dinheiro público, ao espaço público e o povo um petista se elege nos legislativos ou nos executivos, o PT elege representantes, que significa não substitutos do povo, que é a base do poder da democracia do povo, como o povo e pelo povo. Então, essa ideia também de como ter quadros políticos que não se encampem com as eleições e façam dos seus mandatos mandatos pessoais, propriedade suba. Nós tivemos várias derrotas no Congresso, como essa das emendas parlamentares e outras coisas, e isso foi uma derrota para o povo brasileiro, estilhaçar o orçamento, para facilitar o eleitoralismo, isso foi uma derrota. Eu sei que tem que agora conviver com essa questão e os nossos parlamentares usam as emendas também nos seus locais, nas suas áreas, nos seus curais, vamos usar essa expressão, chegarem com essas emendas e lá, fazer uma reunião com o prefeito, com aquele parlamentar próximo do PT e às vezes nem próximo, para também enfrentar os outros parlamentares do centro, da direita, que discutam digamos, o voto popular com essas emendas, uma espécie de compra, compra de voto, não ajuda, não conscientiza, então foi uma das tantas derrotas e que nós fomos deixando para lá e temos aí um orçamento que quando se programa, por exemplo, um investimento sério numa determinada região que envolva vários municípios, a questão do saneamento básico, por exemplo, tem que ter investimento de todos os setores ali integrados, de forma integrada para ter uma ação que seja bem planejada, tenha começo, meio e fim, mas você já não mais consegue fazer isso, porque o orçamento tem que ir atrás de parlamentares para ver se eles liberam as suas cotas para formar esse conjunto e aí não, mas o meu interesse não é ali, é lá. Então, essas coisas foram acontecendo e por isso eu digo, nós não fizemos uma discussão continuada sobre a força da institucionalidade sobre um partido com as origens e os propósitos nossos no tempo e com os objetivos que surgimos. Bueno, acho importante que, no entanto, o o o a história do PT esteja tenha registrado muito. O orçamento partivo, uma experiência importantíssima, com muita, muita ideia de que o Estado funciona mais e melhor mesmo sendo em um controle do povo sobre as coisas da política, sobre o orçamento em especial. O orçamento é uma peça política. Claro que tem que ter ciência, tecnologia, sociologia, engenharia, estatística, finanças, saúde, ciência, tantas especialidades do conhecimento que são importantes e que nos possibilitam agir sobre a natureza e sobre nós mesmos com maior qualidade, eficiência, perspectivas e tal. Mas o orçamento, uma peça orçamentária não é construída por um diálogo binário, executivo, legislativo. tem sim os prazos definidos pela Constituição Federal, pelas Constituições Estaduais, pela lei orgânica dos municípios a serem cumpridos e devem ser e sempre foram nas administrações nossas. Ou a proposta orçamentária que o executivo tem que levar para o legislativo no calendário definido pela lei, esta proposta pode e deve ser debatida em assembleias, em encontros comunitários abertos por um tempo que vai podendo cruzar as coisas, os debates, as propostas, as análises que o povo traz na vivência suas e elas dêem corpo à proposta orçamentária que então o executivo leva para o legislativo e o povo assim informado inclusive com elementos escritos na sua cadernetinha de tudo ele vai no legislativo acompanhar o debate e o próprio legislativo porque os parlamentares não são proibidos ou impedidos de participar destas reuniões o executivo e o povo para ir montando a proposta orçamentária então o próprio legislador já está também mais informado não só sobre o conteúdo da proposta escrita mas também sobre as coisas que a comunidade a cidadania levantou para então com isso o orçamento acaba sendo debatido evidentemente poder legislativo pode pode tem prerrogativas de alterá-lo mas certamente nesse processo não vai desnaturá-lo e é o que aconteceu muitas vezes em que eleva e proceder assim nas nossas administrações em especial aqui em Porto Alegre mas sim o orçamento participativo não foi levado parelho assim integral por todas as administrações petistas é bom dizer que também antes do PT tinha tinha coisas parecidas com o orçamento participativo já acontecendo mesmo no Rio Grande em Pelotas em Santa Catarina tinha um cidadão lá que foi senador do PMDB lá no Rio tinha uma outra pessoa né é o Dirceu o Dirceu não foi o prefeito eram coisas parecidas né mas não era o orçamento participativo mas já tinha a ideia de que era preciso ter uma conversa com uma comunidade então eles decidiam olha o bairro tá lá a liderança lá a associação aqui o gabinete decidiu que tem uma verba a ser discutida por eles como melhor a não era ainda o orçamento participativo porque aí o executivo de que razões e deve ter que aquela região aquela área com aquelas entidades é que ia discutir um percentual da verba orçamentária por quê então o orçamento participativo não é o todo do orçamento que tem que ser do conhecimento e sofrer a discussão para ver como é que ele pode porque tem receitas no orçamento que são fixas percentual para educação percentual para saúde percentual para o saneamento por que que é esse percentual por que que não é mais por que que não é menos tem os retornos de receitas que vão para o governo federal e que do governo estadual do ICMS e e e esse retorno tem que incluir na receita tem que saber bem qual é o volume prever isso e isso já dá uma ideia para as pessoas que há uma interrelação entre os orçamentos municipais estaduais com o federal e portanto aqui é que haver um funcionamento articulado do estado nas suas três dimensões para que o dinheiro público não fuja pelo ladrão nem seja mal aplicado e vá direto para onde ele é mais necessário então essa semente vicejou aqui no em Porto Alegre até no Rio Grande tem vários locais onde se pratica com menos vigor uma espécie os resquícios do orçamento participativo e com o adevento da da informação instantânea da internet e da tecnologia da informação sendo para as as reuniões presenciais passaram a ter menos importância e as reuniões possibilitadas pela informática à distância passaram a ser também algo sem maior ligação interligação e portanto há um desafio aí pela frente com que a tecnologia da informação facilite a discussão mais ampla ainda de temas como o orçamento com a cidadania valorize a relação das pessoas entre as pessoas a sua comunidade dessa comunidade com a outra com a próxima criando um clima de solidariedade porque tem questões de obras de serviços de comunicação de espaços que não podem ser feitas exclusivamente aqui porque elas dependem de ações que têm que estar acontecendo também naquela ou no distante então o orçamento participativo cria também essa espécie de solidariedade eu sempre disse o orçamento participativo não fabrica dinheiro mas produz algo mais valioso que o dinheiro que é a consciência cidadã e a solidariedade e também vai na couve para eliminar a corrupção vai na fonte não é a validade do governo dos amigos dos seus partidários dos seus familiares que define o direcionamento dos recursos públicos que são escassos portanto devem ser bem discutidos o seu direcionamento mudar o quadro para melhor na vida no desenvolvimento no conhecimento no no fruíço da vida das pessoas no mundo que nós queremos igualdade fraternidade justiça e democracia Olívio mudando um pouquinho de assunto por que você acha que no Brasil a resistência ao golpe de Estado em 2016 foi tão mais frágil do que por exemplo na Venezuela ou na Bolívia o que que o PT e a esquerda podem ter feito de errado para a resistência ter sido relativamente pouca olha aí eu acho que nós também fomos vítimas de dos muitos acertos sem ignorar as nossas nossas limitações de equipe mas o fato de termos bolsa família financiamento educacional moradia digna e essas políticas públicas de enorme alcance popular o povo teve de certa forma também a anistia no primeiro momento a anistia como é que é anestesia reduz anestesia 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 no primeiro momento reação mais forte do povo contra estes golpes especiales que aconteceu em 2016 então é por uma política pública especial que garantiu sempre o mínimo básico para milhões de brasileiros poder ter o que comer três vezes no dia poder ter a produção de alimentos de boa qualidade na relação com a agricultura de economia familiar através de financiamento adequado a escola para os filhos oportunidade do primeiro emprego veja que o programas não foram de imediato acabados destruídos diminuídos eles foram paulatinamente reduzidos evidentemente e hoje nós estamos vivendo ao desemprego enorme a fome também engraçando em milhares de famílias em diferentes regiões no nosso país voltamos ao mapa da fome e tantas outras financiamento amigo empresa desparrilho desconforme então foram aos poucos reduzindo isso porque logo no início estas políticas serviram aos que deram o golpe para neutralizar anestesiar uma reação mais forte mas é evidente também não é muito as lideranças do movimento social popular sindical da área democrática foram para dentro da institucionalidade então também teve essa outra questão e o Estado nós estávamos do governo não tínhamos o poder de controlar o Estado de mexer nas suas estruturas de fazer ele funcionar com os objetivos sociais mais claros determinados então também nós não mexemos nessas estruturas do Estado brasileiro que continuaram e continuam nas mãos dos representantes das elites tradicionais reacionárias quando não diretamente nas suas mãos o presidente Jair Bolsonaro tem pela sua origem pelas suas relações truculentas mais poder no mexer nessa estrutura interna do Estado do que tínhamos nós nos quatro mandatos que exercemos democraticamente pelo voto do povo brasileiro então é isso nós não fizemos reformas estruturais importantes e não é que não fizéssemos nós também não insistimos nós não avançamos né a discussão operando as zonas importantes para as reformas irem adiante agora eles estão com outro objetivo com outro conteúdo a reforma tributária que eles estão pondo aí a reforma tributária não é não tem a radicalidade que devia ter né de impostos sobre as grandes fortunas heranças fabulosas né objetos de luxo né só mantendo o sistema de concentração de renda e de lucro de privatização de juros isso é uma reforma para lá de meia sola né a reforma política também foi um retrocesso então essas coisas nós não tivemos condições mas também nós tínhamos maioria e negociamos de certa forma abrindo mão de governabilidade então são coisas que temos temos sim porque não faz parte da vida de um partido que não surgiu de cima para baixo né da geração espontânea e tem um papel importante a desempenhar no processo democrático do país na luta pela democracia substantiva né um momento em que vacina enfrentar o vírus né e vacina em grande quantidade para universalizar a vacinação e e nada de vender a vacina como tem ensaios dentro do no momento no momento em que nós precisamos de ter uma política de saúde pública que reforce o sistema único de saúde no momento que devemos ter de investização do país que não dependa de megas empresas e da submissão ao capital financeiro mundial nós não mexemos nisso né nós estamos mexendo em coisas assim como liberar as armas né como criminalizar os os que são diferentes enfim estimular o o o ódio né o que pensa diferente o comunismo o socialismo tá atrás de cada poste né e é a gente que ri né porque isso é um retrocesso incrível né e o e por isso pode ser tudo isso é justificativa para pisotear a democracia estreitá-la a democracia é uma é uma tática né estando deste jeito que ela está ela está bem né fora daí que ela maior participação que ela eleve o grau de consciência cidadã das pessoas aí ela se torna perigosa e se prepara para mitigá-la a nossa é para que a democracia seja restabelecida para ir além do que está antes do golpe este né a constituinte de 88 da qual participamos 87 né é e ele era a condição de 88 foi um momento importante o processo de democratização do país acabou com 21 anos de ditadura mas esses 21 anos de ditadura influíram enormemente na consciência na cultura popular quase com o peso dos trezentos e tantos anos de escrava de ditadura isso crê uma concepção favorável né do povo dependente submisso né precisando do favorzinho e nós precisamos né dignificar o ser humano para que ele se assuma como sujeito e não objeto da política o partido dos trabalhadores tem que trabalhar constantemente com essas ideias o estado democrático de direito não é propriedade do governante dos seus familiares dos seus amigos dos seus partidários ou das pessoas mais ricas e mais influentes o estado democrático de direito é o estado com controle público efetivo com o povo se tornando constantemente sujeito e não objeto da política e a política sendo a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas são balizas importantes para um partido que tem que estar permanentemente instigando e provocando a organização popular comunitária e não aparelhando as entidades os sindicatos as cooperativas as igrejas aprendendo com elas e também municiando-as com as experiências vividas no contexto das administrações e legislativos na institucionalidade democrática o PT é necessário e o PT tem necessidade de se repensar sim mas não para perder a radicalidade mas sim se desfazer de algum sectarismo localizado aqui ou ali Olívio nós estamos nos aproximando do final do programa eu vou te fazer uma última pergunta o que fazer daqui para frente como voltar ao governo voltando ao governo o PT deve ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014 o que mudar no PT e vou emendar com a pergunta de um espectador nosso Olívio o Alberto Rodrigues que contribuiu com o Superchat ele pergunta também para você para se juntar às minhas perguntas finais qual a saída para o PT socialismo ou social democracia eu penso que o PT tem uma responsabilidade enorme da qual não pode fugir mas também não pode se assumir o maior partido da esquerda pode ser mas faz parte do campo da esquerda e portanto há que ser respeitado por respeitar as forças do grupo popular democrático eu sempre me pergunto quem é a esquerda no Brasil quem é a esquerda no Brasil e a esquerda é o pensamento humanitário o pensamento civilizado o pensamento que respeita a pluralidade a diversidade é fundo nas raízes da exploração do homem pelo homem do capital sobre o trabalho então a esquerda quer ter um Estado funcionando bem e melhor não sobre o controle privado mas sobre o controle público cidadão cidadão então quem é a esquerda no Brasil tem vários partidos dos setores de partidos e tal e quais são os seus contornos porque tem um partido de esquerda que vai ver tem no seu corpo de direção de representação parlamentar parlamentar figuras que não estão nem aí com o pensamento humanitário desenvolvimentista e preservação da vida da natureza do meio ambiente da dignidade das pessoas respeito à pluralidade e à diversidade então quem é mesmo a esquerda tem que ter um contorno mínimo a esquerda para não ser uma coisa fluida sem beirada que entra e sai quem bem entende segundo as conveniências nem pode ser também uma redoma de vidro das pessoas que têm o direito à liberdade interesses que podem e devem ser trabalhados sem perder o objetivo comum de construção de um mundo novo possível um mundo novo possível como aliás o Fórum Social Mundial pregou pela primeira Porto Alegre e hoje prega pelo mundo afora a construção de um novo mundo possível certamente que não é o reforço do diário capitalista do mínimo e do individualismo exacerbado que gera ódio guerra discriminações aumenta a exploração e despreza e despreza a ciência a sabedoria o pensamento humanitário então o novo mundo possível é uma construção coletiva e solidária portanto não é uma obra exclusivamente de um partido de um conjunto de partidos mas os partidos como o PT e do campo democrático popular têm responsabilidades com a provocação permanente nesse sentido formarem-se e formarem mais padres com esse objetivo militar por essa causa então há uma um objetivo permanente que é a democracia e um caminho que não é não é curto e não é atapetado mas é o caminho da construção de um mundo de igualdade justiça e fraternidade que só os lutadores sociais as legislações hoje que tem avanços progressistas de respeito ao ser humano elas todas foram decorrentes de grandes mobilizações sociais onde o povo foi sujeito importante na pressão sobre governantes sobre os legisladores e até mesmo vindo através de governos exercidos pelo campo popular democrático que esses avanços foram se consolidando e aí houve momentos que houve retrocessos como está havendo nesse momento no Brasil retrocesso nos avanços sociais políticos culturais é preciso retomar um caminho não para repetir querer fazer o mesmo mas com as lições que tiramos de como podemos fazer o que fizemos como fizemos o que deixamos de fazer e por que avançar mais o mundo é para ser fluído na sua na sua complexidade e na sua totalidade pelo ser humano então nós temos que pensar numa organização na nossa casa onde nós vivemos e moramos que possa também se exemplar em conteúdos humanitários democráticos para outros povos que lutam por igualdade liberdade humanidade e participação democrática nós a violência sobre a natureza é corresponde também a violência sobre o ser humano sobre a vida de um modo geral então não há saída alternativa com o Estado mínimo que pode acumular riquezas concentrar poder e deixar de exercer com eficiência o seu papel social o Estado o Estado é resultado de um processo civilizatório não pode ser o Estado do Luiz XIV ou do Napoleão ou das ditaduras o Estado democrático de direito este é o Estado que nós não vemos estar sendo praticado ou defendido pelo grupo que assumiu o governo do Brasil depois do golpe de 2016 e através de uma eleição onde predominou as fake news nós vemos um governo que despreza a democracia despreza as instituições do Estado de direito democrático promove o desentendimento o ódio entre as pessoas que não pensam igual é discriminatório com as mulheres com os negros com o pessoal do LGTB e não 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 estimula a solidariedade não promove o o entendimento entre as nações e os povos ao contrário nos isola no mundo nos isola no mundo aqui na América Latina e em outros continentes nos colocou o rabo de pandorga na dependência de cidadão que foi presidente dos Estados Unidos e perdeu as nações e tem outras visões na política internacional que sempre atrita com os pensamentos mais progressistas então nós temos a nossa casa nós temos que trabalhar para reorganizá-la mas não é só trazer as peças e colocar lugares nós temos que estudar de novo nos espaços internos a relação essa casa com o mundo ao seu redor um país como o nosso que tem no seu povo penso eu a principal riqueza tem que valorizar para poder ser valorizado no contexto das suas relações internacionais portanto nós temos que reduzir a miséria a fome e o desemprego valorizar a educação pública e de qualidade em todos os níveis valorizar a ciência a pesquisa o saber as universidades como centro de dinamização de ideias o centro sem senção da juventude como sujeitos cientistas operários operárias especializados tudo isso é possível e nós possamos fazer bem e melhor mas nós não podemos postular a presidência da república a prefeitura os governos de estado mandatos legislativos por conta de encher espaços mas é por conta de nesses espaços poder fermentar fecundar fecundá-los com a ideia da humanidade do viver solidariamente do transformar para o bem da maioria e fazer a sociedade melhor atendida por um estado sob controle não de poucos ou de alguns nós temos esse papel de sermos fermentadores no mínimo provocador mas por isso mesmo tem que aceitar as provocações e as instigações as cobranças porque temos o que dizer e temos muito o que afinar e temos muito o que afinar e temos muito o que afinar nós tivemos um probleminha de conexão aqui bem no finalzinho da entrevista vamos ver se a nossa produção consegue resolver acho que está voltando está me ouvindo Olívio? desculpa algum problema de conexão estou te ouvindo bem estou me ouvindo bem está bem não eu faço uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa que está sendo extremamente importante para os nossos espectadores e nossas espectadoras você acha que o PT deve ter candidato a presidente da república em 2022 e esse candidato deveria ser o Lula se puder ser o Partido dos Trabalhadores faz parte de um processo importante na política brasileira contemporânea e disso nem que queira não pode fugir mas o Partido dos Trabalhadores tem consciência que é parte de um processo político e no campo democrático popular da esquerda temos outras forças e figuras importantes também representativas de um pensamento humanitário progressista desenvolvimentista defensor do Estado de Direito Democrático da democracia nós queremos aprender sempre com este com estas pessoas com este povo com estas forças políticas mas muito muito temos que aprender na relação cada vez mais direta e ampla com o povo brasileiro e os seus movimentos no campo na cidade nos centros nos bairros nas periferias nas escolas nos locais de trabalho inclusive também nos locais de lazer é um aprendizado precisa ser bem apropriado e que precisamos nos instigar sempre para sermos aquilo que pregava o nosso querido professor sermos alunos e professores ao mesmo tempo Paulo Freire sempre nos disse isso e muito bem nós somos ao mesmo tempo educadores e educadores o melhor professor é o que sempre está aprendendo com seu aluno e o aluno está também aprendendo com o professor mas também transmitindo da sua realidade elementos fundamentais para o professor se aperfeiçoar então um partido político não é um espaço para disputa de eleições não é uma ferramenta meramente eleitoral é evidente que um partido na democracia tem que disputar eleições e disputar não só para fazer figura mas também com proposta com projeto com lideranças que venham enriquecer o trabalho nos espaços institucionais para onde forem eleitos mas com essa ideia que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas então quem criminaliza a política hoje é quem quer fazer a sua política de dominação de impostura de arbitrariedade essa é a política que não nos serve a política do tomar lá da cá também a política não é do do agrado ocasional não é das eleições eleições internas nas entidades nos partidos eleições gerais não é nós temos que estar atentos na atividade nossa não só de fora para dentro como se fôssemos homem público uma coisa e homem singular outra não não há como separar nossa vida pública de cidadã com a nossa vida de ser humano vivenciando desigualdades injustiças e isso nos faz portanto não não nos coloca de mal comum evidentemente não por estarmos de mal comum porque não estamos nós queremos um mundo melhor igualitário é possível com o protagonismo das pessoas e não há democracia sem partido político os partidos políticos tem que ter contornos ideológicos e programáticos próprios definidos não seriam amontoado de pessoas de interesses atrás de cargos e do dinheiro público para se eleger então o PT tem que pensar sobre tudo isso e se consolidar ainda mais como um partido que não é o partido não é da acomodação e da conciliação é o partido da transformação transformando-se também na sua caminhada na busca da democracia substantiva Olívio eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista por ter cedido seu tempo para essa conversa eu tenho certeza que para os nossos espectadores e para as nossas espectadoras foi muito importante escutar tua opinião tua análise tuas reflexões muito obrigado mesmo por essa oportunidade de escutá-la muito obrigado boa luta encerramos encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos especial com a quinta entrevista da série com presidentes do partido dos trabalhadores desde a sua fundação no dia de hoje 19 de fevereiro de 2021 escutamos Olívio Dutra conversamos com Olívio Dutra que foi presidente do PT entre 1987 e 1988 a sexta entrevista dessa série será com o deputado federal Rui Falcão na próxima quarta-feira no dia 24 de fevereiro às 11 horas da manhã eu queria agradecer a audiência quem gostou do programa ajude na sua difusão compartilhe nas suas redes sociais eu gostaria de agradecer em especial quem formulou perguntas perdido desculpa aquelas questões que não puderam ser lidas nós estávamos com o tempo exíguo para poder e queríamos dar o máximo de tempo para que o nosso convidado pudesse falar quero agradecer mais especialmente ainda quem contribuiu com o Superchat ou que se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no Youtube como eu já disse a próxima entrevista da série com o presidente do PT será no dia 24 de fevereiro às 11 horas da manhã nos canais do Ópera Mundi a entrevista será com o atual deputado federal Rui Falcão até lá e um grande abraço para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade obrigado pela audiência e até a próxima e até a próxima